Alô galera, mais um boss fight aí que a gente coloca no nosso canal de Elden Ring E como vocês já sabem aí pessoal, a gente tá fazendo uma seriezinha pra ajudar vocês a ganhar os bosses aí de Elden Ring E geralmente são batalhas curtas que a gente faz pra vocês tentarem ver como que foi a estratégia A gente tem um personagem aí que é uma build um pouco mais de força, pelo menos é esse personagem que a gente tem utilizado aí pra ganhar dos chefes E o Radan pessoal, que é o chefe que a gente vai detonar hoje aqui pra vocês, ele não é um chefe fácil tá pessoal Principalmente se você não tiver no level certo, principalmente se você não tiver a estratégia certa contra ele Eu até diria que é a partir desse ponto aqui que o Elden Ring começa a ficar um pouco mais complicado aí em termos de chefes Mas como a gente tem uma build aí muito direcionada pra força e combate corpo a corpo O Radan ele foi realmente um desafio aí pra gente Só que a gente vai mostrar pra vocês aqui como que a gente conseguiu detonar ele Estão fazendo uma estratégia aí bem de bate e corre, bate e corre, vocês vão ver aí, tá bom? E se vocês quiserem usar essa estratégia aí, fiquem super à vontade aí porque ela realmente funcionou pra gente Eu vou, como sempre, né, fazer um auto-react aqui Eu vou colocar esse vídeo pra rodar e vou falando aqui mais ou menos o que a gente foi fazendo pra chegar Aonde a gente chegou na vitória e espero que vocês gostem, tá? Vou dar o play aqui e a gente vai reagindo e vocês vão vendo aqui junto com a gente Bora lá Pessoal, essa parte aqui já é interessante pelo seguinte, tá? É, cuidado com essas flechadas de longe aqui que ele vai dar Porque realmente essas flechas, elas tiram muito life, né? E assim, eu dei um pouco de mole nesse começo aí porque você pode se esconder atrás daqueles destroços ali que tem, tá? Então você pode ficar exatamente atrás deles ali pra você evitar de ser atingido pelas flechas, tá? E uma das coisas aí pra quem tá lutando pela primeira vez com Radan, pessoal, é Cara, invoca o máximo de amigos aí ou de ajudas que você puder, tá? E não só invoca, mas espera eles chegarem pra cima do Radan, tá? Então não adianta você invocar e você sair correndo pra cima do Radan Porque realmente não vai adiantar O Radan, ele é muito forte e ele não para de bater, pessoal Além de forte, ele é rápido, tá? Então agora que o pessoal chegou ali, né? Continua invocando Sempre que você vê que tem algum ali que faltou, você invoca, tá? E coloca a mira ali no Radan, pessoal E tenta circular ele, né? Pra você pegar ele de lado, né? Porque os golpes dele tiram muito sangue E se você ficar junto com todos os outros personagens ali que estão te ajudando, né? Principalmente na frente, você vai apanhar, tá? E a estratégia aqui, pessoal Como eu falei pra vocês, né? O famoso bate-corre, né? Eu fui circulando ele com o cavalo Tentando ficar fora da ação dos golpes dele, né? E sempre que eu podia Ficava na parte de trás ali E dando meu ataque com a espada do cavalo Vai tirando ali Pelo menos pela arma que soltou, né? Que é aquela espada bem grandona Ela foi tirando ali uns 300 300 e pouco de life ali Mas ao longo do tempo, tá, pessoal? Isso vai realmente minando aí a saúde do chefe Aí eu preferi me curar, né? Ele ficou ali no chão Deu um stun, mas... Lembrando, né? O bate-corre também, ele serve pra isso Você tem que ter muita paciência, tá, pessoal? Não é aquela luta de chefe Que você chega lá e Senta a mão nele E você vai conseguir ganhar, tá? Aqui realmente a gente tem que ter um pouco de paciência Algumas vezes você vai errar, né? Porque a capa atrapalha um pouco, né? Mas tenta ficar sempre pelas costas E atingindo a perna atrás Aí aqui é a segunda parte, né, pessoal? Já é clássico, já Você tirou metade do life do chefe Ele vai voltar E eu vou ser sincero, assim Eu acho muito pior A parte que ele fica dando as flechadas de longe, tá? É... Quando eu tô ali no corpo a corpo Eu não acho muito difícil de lutar contra ele Mas mais uma vez, né? Reinvoca os teus personagens E... Parte pra cima dele, né? Sempre tentando manter uma distância ali Esperando os personagens chegarem Essa batalha, a maior parte dela A gente resolveu fazer também em cima do cavalo Principalmente porque tem essa agilidade, né? Se você fazer essa estratégia de bate-corre Aí vai segurando, né, galera? Bom, e vocês já terem bastante frascos aqui nessa parte do jogo Eu acho que aqui a gente já tinha uns 10, tá? É... Vocês podem pegar as sementes douradas nas árvores É... Geralmente é só você explorando o mapa Tem várias dessas arvorezinhas com a semente dourada Então... É... Vai explorando e vai pegando Não precisa nem você matar os riscos, tá? E aí você já consegue uma quantidade grande de frascos Você naturalmente vai precisar aí nesses chefes aí Mais poderosos, tá? E aí 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 Rola no momento certo, né? Que a gente realmente falhou ali na hora de rolar, né? Mas se a gente espera um pouco pra rolar Se você conseguir rolar no momento certo Aí você vai evitar bastante problema Aqui vocês vão perceber que a gente começou já a ficar um pouco mais desesperado no final Não sei se vocês são assim também, né? Mas quando começa a chegar no finalzinho do life do chef ali A gente tende a ficar mais desesperado, né? Ficar largando o dedo no ataque E não é uma estratégia muito boa às vezes, tá? Vocês vão ver que a gente errou bastante aqui, né? De ter tomado um golpe de final aí E não matar do chef Mas foi isso, pessoal Não foi uma estratégia, vamos dizer assim, muito elegante, tá? Mas conseguimos ganhar o Radan aí em cima do cavalo Batendo e correndo, né? E principalmente fazendo a invocação ali E deixando a batalha rolar Enquanto a gente circulava E batia pelo lado ou por trás, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal Assina nosso canal, comenta aí E você, fez uma estratégia diferente aí no Radan? Comenta aí embaixo também Valeu, galera Até mais Tchau, tchau